Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando Por que a opção de localização não está aparecendo no seu aplicativo caixa E como você está ativando essa opção Bom, o que você vai fazer aqui dentro do seu celular? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vem até em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro Pelo aplicativo caixa Seleciona o mesmo Vai vir até onde tem permissões E aqui dentro de permissões Você vai estar procurando pela opção que vai ter de localização Você vai selecionar essa opção de localização Em seguida vai aparecer permissão para acessar a localização Do aplicativo caixa Permitir que esse app acesse a localização Então você vai estar colocando permitir durante o uso do app Porque se estiver em não permitir É como se estivesse desativado Então colocou permitir durante o uso do app Ativa essa função aqui dentro do aplicativo caixa Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like Para estar contribuindo com a família JTEC Phone Até a próxima galerinha E aí